E aí, docilares! Mais um DIY que vou fazer aí do nada. Resolvi fazer esse DIY, um cantinho de café novo, com um armário velho que tinha lá na garagem. Primeira coisa foi usar uns pezinhos que eu tinha da cama quebrada. E por sorte, já tinha até os furos nesse armário. Depois de colocar os pezitos, eu lixei bem e, após isso, lavei pra poder tirar todo o pó pra vir aplicando a tinta. Não queria me achar, não, mas eu mesma fiz minha própria cor com as tintas pigmentadas que eu tinha em casa. E o resultado da cor foi esse. Ficou um rosa bem clarinho, bem suave. Eu adorei. Depois disso, vem a hora que eu mais gosto, que é aplicar tinta em tudo. Eu amo pintar parede, móveis. Eu amo essa parte. Ah, e um detalhe. Eu passei... Eu não consegui gravar tudo, mas eu passei duas camadas de tinta por fora do armário e três por dentro, porque tava mais acabadinho por dentro. E olha o resultado desse novo canchinho do café. Fala se não ficou uma graça. Amei fazer. Eu amei reutilizar aquilo que eu tinha já aqui em casa. E aproveitei e já coloquei umas decorações de Natal aí. E se você também amou esse novo cantinho, deixa o seu curtir, deixa o seu like. Vai me ajudar bastante. Obrigada, Docilaris. Novamente, beijos. E aí